Olá meu amigo Fabio e todo mundo que acompanha o Sena Livre Mais um dia de trabalho começando aqui para a minha equipe na TV Guararapos Hoje a pauta que eu peguei lá em cima na redação é para o balanço geral É em Pojuca, a gente chega com cartão ou cartões em mãos Pauta, é hora de chamar a equipe que já está com tudo preparado para a gente ir embora Jair, São Guerra, Fabiano Carias, carrinho pronto, equipamento tudo organizado Agora é começar o trabalho O trabalho na verdade começa bem antes, quando há discussão, na reunião de pauta Para saber o que é que a gente vai fazer e aí definiram A gente vai fazer uma audiência pública que vai discutir a morte da pequena Heloisa Gabrieli Lá em Pojuca, em Porto de Galinhas, naquela perseguição policial Em que um disparo foi efetuado e ela foi vítima de bala perdida Agora é entrar no carro, viajar e preparar tudo Possivelmente lá a gente vai fazer reportagem ao vivo para o balanço geral às 11h50 Então vamos embora Olá meus amigos que acompanham o Sena Livre, Fabián, hoje mais um dia de trabalho A nossa equipe está no Cabo de Cipagostinho E chegamos aqui, depois que eu recebi uma denúncia pelas minhas redes sociais Falando sobre uma mulher que foi agredida pelo vizinho Ela que diz ter sido importunada por ele também E por não aceitar um relacionamento com ele Foi contar a esposa dele o que estava acontecendo Acabou sendo espancada por esse homem Procurou a polícia, registrou o bloqueio de ocorrência E hoje veio prestar um depoimento aqui na Delegacia da Mulher É aqui que estamos É assim que a reportagem começa a se desenvolver Muitas vezes até antes mesmo do repórter chegar no local Eu recebo muitos chamados pelas redes sociais E aí repasso tudo para a produção A produção discute, define, apura E aí manda a gente para cá Hoje inclusive é um dia que a gente vai dividir a pauta Com o pessoal da TV Jornal Que também recebeu essa denúncia e veio para cá Jairson Guerra, meu amigo, meu parceiro De guerra, de luta diária Já está por aqui com o equipamento prontinho Câmera, de pé E ali embaixo, gente, tem o equipamento É o solito, né? Que vai fazer a transmissão ao vivo Para que a gente possa entrar no balanço geral Então o trabalho vai ser intenso Do outro lado ali estão as vítimas, advogados A gente não vai identificá-los ao longo dessa reportagem Mas é isso, vamos embora Não tem tempo definido ao vivo A gente vai sentindo como é que está rendendo Ao longo do programa Já estão me ligando para me conectar Para a gente já entrar ao vivo Então, simbora Pela que foi andar aí os bastidores Fabiano, então esse aqui foi um pouquinho Do nosso dia de trabalho Da nossa rotina Claro que normalmente é muito mais corrido A gente precisa ir de um canto para outro A gente precisa ter agilidade Inclusive o motorista é que está servindo Como cinegrafista Fabiano Carias está por aqui Jairson Guerra está por aqui também Hoje quando o nosso vivo vai ser só posicionado nesse local A gente vai ter que ficar com a gente preparado O equipamento aqui também paradinho Tudo certinho Mas por muitas vezes a gente vai deslocar Correr de um lado para outro E esse equipamento aqui é o que garante Essa mobilidade, claro Para a gente poder correr E um canto para outro E até dentro do mesmo assunto Tem que correr Percurso do maior Espero que vocês tenham acompanhado Entendido um pouco como é nosso trabalho A gente já vai voltar ao vivo daqui a pouco E é possível Que tenha uma segunda entrada De um outro assunto Ainda no balanço geral Abraço a todos E aí E aí